E aí galera, boa tarde, meu nome é Mauro Bralho, sou engenheiro civil, recém-formado, formei faz um ano e vim montar o meu escritório de engenharia civil há aproximadamente uns três a quatro meses e vim me deparar com muita dificuldade na questão de conquistar cliente, na questão de fazer o orçamento, na questão de fazer um contrato com o cliente, um contrato com a mão de obra, que é o empreiteiro, né? Então eu fui pesquisar, fui correr atrás para conseguir uma maneira de estar resolvendo essa dificuldade minha. E numa dessas pesquisas eu encontrei um engenheiro com 30 anos de formado, o Júnior Campos Prado, um cara com muita experiência, um cara com muita bagagem para estar passando para a gente aí. E vim conhecer através de vídeos na internet, conhecer o trabalho dele, conhecer um pouco que ele faz, o que ele ensina, o que ele explica e me deparei com o que ele estava ali explicando que eu tinha dificuldade. Então eu resolvi fazer parte de um grupo que ele tem e vou compartilhar com vocês aqui, sensacional, muito bom mesmo. Para mim, assim, foi tirar o peso das costas mesmo, está me ajudando bastante. Vou mostrar um pouco aqui para vocês o que é. Você que é engenheiro formado, que é recém-formado, que tem alguma dificuldade, vale a pena, vai lá, pesquisa no Instagram lá, você vai encontrar, pesquisa lá no YouTube, é engenheiro lá, o Júnior Campos Prado, um cara sensacional que está aí para ajudar, para explicar para todo mundo o que cada um tem a sua dificuldade. Explica muita coisa, faz aula ao vivo, perguntas, tem no WhatsApp, se tiver alguma dúvida, pode mandar, ele responde. O cara é muito contra-firmismo, muito profissional, ajuda bastante a gente. Vou mostrar um pouco aqui do que é esse grupo que eu faço parte junto com ele. É um grupo onde ele criou, que vem explicar desde o início, desde o início de montar o seu próprio negócio e ser um empreendedor até conseguir obter o sucesso. Então ele tem bastante coisa aqui, por exemplo, observação do mercado, como você monta o seu negócio, como é melhor você fazer, qual ramo você vai atuar dentro da sua região, como observar o seu mercado. Planilha de marketing, atendimento ao cliente, como você atender o seu cliente, tem várias aulas aqui onde ele explica, muito bacana mesmo. Apresentação de projeto, como você vai apresentar o seu trabalho para o seu cliente, para você conseguir fechar o contrato com ele. Planejamento de formas de equipe, formação de equipe, acompanhamento, muito bacana mesmo. E dentro desse trabalho todo, você ainda tem as planilhas, que é a planilha que é o que eu tinha muita dificuldade, uma planilha de pré-orçamento, no qual ela vem, você mexe nela, você monta do jeito que você acha melhor. Por exemplo, se você vai construir uma casa de baixo padrão e o valor é mil reais, por exemplo, você vem aqui e você muda essa planilha, automaticamente ela já muda tudo. Isso ele explica tudo em vídeo aula, como mexer, como funciona essa planilha. Já te dá um valor total lá no final daquela obra. Você coloca a metragem da obra, que nem aqui 200 metros, é 150, você coloca, ela já muda tudo. Então é muito bom mesmo. Tem outros aqui que é o contrato. Como você fazer um contrato de prestação de serviço? Você vai fazer uma reforma na casa de alguém? A pessoa vai te contratar para você fazer algum serviço? Tem aqui tudo, ele tem as videoaulas explicando tudo, como você fazer isso. Muito bacana mesmo, muito completo mesmo. Tem aqui um contrato de prestação de serviço. Tem um contrato tanto você prestando serviço para o cliente e o empreiteiro também. Você faz um contrato diferente, ele te explica tudo. Já tem todos os contratos, muito show de bola, muito explicativo mesmo. Então eu aconselho aí, quem estiver começando, quem tiver essa dificuldade, vale a pena participar do grupo. Vai lá, pesquisa. Encontra lá porque vocês não vão arrepender não. Para mim, está sendo muito bom mesmo. Explica desde formas de pagamento, a porcentagem de cada serviço. Tudo. Show de bola. O que o cara faz é muito bom, ajuda muito mesmo a gente. Para mim, está ajudando bastante. Muito bom. Então eu aconselho você, que é engenheiro civil, que é recém-formado, que tem alguma dificuldade, independente dessas que eu falei, qualquer outra dificuldade, vai lá, pesquisa, entra em contato com ele. Bate um papo, você vai ver que é um cara que sabe muito, que tem muita experiência no mercado e que está disposto a ajudar a gente, porque é difícil você ajudar, você encontrar uma pessoa que está disposta a ajudar. Ainda mais com quem tem uma bagagem igual ele tem. É muito difícil, então recomendo. Você que precisa, que tem uma dificuldade aí na parte da engenharia civil, vai lá, procura lá. É engenheiro Júnior Campos Prado, que o cara é fera. O cara tem experiência, o cara é muito bom mesmo e está disposto a ajudar. Vai lá. Valeu? Esse é o meu recado e boa sorte para nós todos aí. Tudo de volta. Valeu.